E hoje eu te conto quais são as principais tendências para a primavera-verão 2025. Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós teremos aquele vídeo clássico onde eu trago as principais tendências para a próxima estação. Como é um vídeo que vocês costumam gostar bastante, eu já vou pedir aquela força aqui no engajamento. Deixe seu like, comente bastante, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso me ajuda muito por aqui. Bom, e eu sei que pode parecer estranho falar em primavera-verão enquanto ainda estamos no outono-inverno. Mas acontece que as coleções são preparadas com certa antecedência. Até por isso a gente consegue antever o que estará mais em alta. E sempre que eu falo em tendências, eu gosto de deixar muito claro que elas existem para fazer o mercado econômico da moda girar e para atualizar o seu armário. A gente só deve investir naquelas que façam sentido para a gente, que combinem com o nosso estilo de vida, com o nosso gosto pessoal, que já combinem com peças que nós temos no armário. O resto, gente, é só deixar passar porque a moda é cíclica e logo tudo se renova. Além das novidades que sempre aparecem, algumas tendências que nós já vimos na primavera-verão passada e no outono-inverno também vão se manter em alta na próxima estação. Como é o caso do vermelho-cereja. A cor vermelho-cereja é um grande hit do outono-inverno e tudo indica que ele vai se manter em alta na próxima estação. Só que dessa vez ele não aparece sozinho. Nós teremos um outro tom de vermelho em ascensão, que é aquele vermelho mais aberto, mais chamativo, que é a cara da primavera-verão. E nós veremos esses dois tons de vermelho, tanto nas peças de roupas, quanto nas bolsas e nos sapatos. Principalmente nas bolsas e nos sapatos, trazendo um toque de cor para um look mais neutro. Na mesma ideia do vermelho-cereja, o marrom também vai se manter muito em alta na primavera-verão. O marrom é uma cor clássica do armário feminino, combina com muita coisa e, além disso, é um tom neutro. Então, por mais que ele esteja super em alta no momento, é importante ter em mente que é um tom clássico e atemporal. Nós veremos vários tons de marrom em alta. O marrom mais escuro, o marrom mais chocolate, mas, principalmente, o marrom mais avermelhado, que está sendo chamado de Intense Rust. E o marrom também aparecerá, sobretudo, nos calçados e nas bolsas. Falando em estampas, o animal print tem tudo para se manter em alta na primavera-verão. Além da estampa de onça, que é um clássico do guarda-roupa feminino, e uma grande tendência de outono-inverno, nós também veremos a zebra. Só que, dessa vez, é uma zebra um pouco menos contrastante, com tons de bege, de marrom e de branco. E, claro, gente, a grande novidade é a estampa de cobra. Eu já venho cantando essa pedra há um tempo, mas parece que agora a estampa de cobra vai pegar de vez. Eu gosto muito da estampa de cobra porque ela tem um fundinho neutro ali que combina com muita coisa no armário e traz um charme para a sua produção. E aquele modelo de colete cropped com botões frontais, que foi uma febre na primavera-verão passada, irá continuar para a próxima estação. O que eu acho ótimo, gente, porque ele faz, às vezes, ali, de uma blusinha, de uma regata, e traz bastante sofisticação para o look de primavera-verão. Só que, dessa vez, também não teremos só os coletes, tá? Nós teremos os conjuntos com esse tipo de colete muito em alta. E aí, a parte de baixo pode ser um shorts, pode ser uma calça, pode ser uma saia, aquilo que você se sentir melhor. Quando falamos em saias, as saias pliçadas mais curtas também continuarão em alta na primavera-verão. Principalmente fazendo parzinho com esse coletinho cropped, que é um pouco mais arrumadinho. E, além da saia pliçada mais curta, as saias acetinadas também prometem continuar com muita força na primavera-verão. E aí, pode ser aquela saia acetinada mais neutra, pode ser num tom de rosê parecido com a minha blusa, mas também veremos saias acetinadas bem vibrantes e bem chamativas com a cara da primavera-verão. Quando falamos em calçados, vários modelos que estão em alta agora, no outono e inverno, prometem continuar na primavera-verão, como é o caso do slingback. O slingback é um modelo super clássico do guarda-roupa feminino, que entrou aí em ascensão nos últimos tempos. Ele traz um toque mais elegante para qualquer look, e aí pode ser com ou sem salto, da forma que você preferir. Mas falando em salto, aquele salto baixinho, mais fininho, chamado de kitten heels, também estará muito em alta na próxima estação. Agora, no outono e inverno, nós vimos esse tipo de salto nas botinhas, mas na primavera-verão, ele irá aparecer nas sandálias e nos sapatos em geral. E a sapatilha demorou para pegar, mas pegou, né, gente? Embora seja um calçado clássico e atemporal, que nunca deixou de ser usado, fazia algum tempo que nós não víamos a sapatilha tanto em evidência como está agora. Já faz algumas temporadas que ela tem aparecido com mais força, e tudo indica que ela vai se manter para a primavera-verão. Dessa vez, num modelo um pouco mais clássico e um pouco mais minimalista. Mas veremos modelos com bico fino, com bico redondo, de várias formas diferentes. E a Mary Jane também caiu no gosto popular, né, gente? Tudo indica que o sapato Mary Jane irá se manter com a mesma força para a primavera-verão. Até porque, como eu já falei em alguns vídeos, tudo indica que o romantismo estará em alta na primavera-verão e é um sapato que combina muito com essa estética. Só que dessa vez, gente, nós não veremos somente aquela Mary Jane mais delicada. Nós também veremos um modelo um pouco mais robusto, que traz um pouco mais de drama para a produção. E nos acessórios, o maximalismo continua presente. Então, veremos muitos maxicolares, maxibrincos, o pulserismo está muito em alta, com braceletes bem presentes, bem chamativos, com aspecto bem pesado mesmo. E, sobretudo, os cintos. Nós veremos muitos cintos maximalistas, com bastante informação de moda, trazendo bastante atenção para o seu look. E eu já falei aqui no canal sobre peças clássicas e atemporais, que, embora não saiam de moda com muita facilidade, por vezes, algumas delas entram em ascensão e se tornam aí uma grande tendência. Na primavera-verão, nós veremos algumas delas, como é o caso da estampa de poá. A estampa de poá é uma estampa super clássica do guarda-roupa feminino. E, na primavera-verão, nós veremos tanto aquele poá mais miudinho, que é um pouco mais delicado, como aquele poá maior e mais expressivo, que traz um pouco mais de criatividade para o seu look. Além da estampa de poá, as listras também aparecerão com bastante força na primavera-verão. Embora seja aí uma estampa super clássica para qualquer estação. E veremos também tanto aquela listra mais neutra, em preto e branco, azul marinho e branco, quanto nas mais coloridas possível. E a camisa também é um clássico do guarda-roupa feminino. Só que, dessa vez, não será a camisa branca que estará em alta. E sim uma camisa social, ali, de botões, clássica, naquele tom de azul mais clarinho. Pode ser uma camisa lisa, pode ser listrada. O importante é que ela tenha essa cor predominante. E aí ela vai trazer bastante leveza e a cara da primavera-verão para o seu look. Outra peça que estará super em alta na primavera-verão, embora também seja um clássico do guarda-roupa feminino, é a camiseta ou a blusinha com aquela gola polo. Já fazia algum tempo que eu não via a gola polo, assim, tanto em evidência, mas tudo indica que ela veio para ficar. Além de clássica, ela traz aquele toque old money para o seu look, que deixa tudo mais arrumadinho. E eu sei, gente, que quando falamos em primavera-verão, a gente não quer nem pensar em terceira peça. Mas aqui em São Paulo, que é onde eu moro, não são todos os dias de primavera-verão que são tão quentes assim. E é nessa hora que o casaqueto entra. O casaqueto também é uma peça super clássica do guarda-roupa feminino, e ele também estará um pouco mais em evidência na próxima estação. Ele virá naquele corte mais clássico, com cara de chanel, trazendo esse toque mais arrumadinho para o seu look. E o interessante é que ele pode ser confeccionado em vários tecidos diferentes. Então, ele pode ser mais leve ou mais encorpado, de acordo com a sua necessidade. E como eu já falei aqui no canal, tudo indica que teremos uma primavera-verão mais romântica. Até por isso, os tons mais clarinhos e os tons pastel estarão muito em alta. Para encabeçar a nossa lista, vamos começar com o amarelo-manteiga, que é aquele amarelinho mais claro, que já vem aparecendo timidamente agora no outono-inverno, mas que promete estourar na primavera-verão. Junto com esse amarelinho mais clarinho, nós teremos o rosa blush, que é mais ou menos da cor da minha blusa. É aquele rosa antigo, com um fundo cinzento, que também traz delicadeza e combina com muita coisa no armário. E nessa onda de tons com o fundinho mais cinzento, nós também teremos o azul claro e o verde pistache, que também são cores suaves e delicadas. Sobretudo, o verde pistache, que já tem aparecido há algumas temporadas, traz esse toque diferenciado para o seu look, e é a cara da primavera-verão. E a próxima peça é aquele modelinho de blusa, que tem de tudo para bombar aqui na primavera-verão. Eu estou falando daquele modelinho que tem uma abertura frontal, que geralmente é fechada com lacinhos, o que traz bastante delicadeza para a peça. Além disso, alguns modelos têm a manguinha bufante, o que lembra também essa estética mais romântica. E quando eu falo que ela tem de tudo para bombar aqui na primavera-verão, é porque ela já é um grande hit da primavera-verão europeia, que é sempre uma inspiração aqui para as coleções brasileiras. Bom, gente, já que falamos em lacinhos, aproveito para reforçar que os laços estarão muito em alta na primavera-verão. E aí pode ser aquele laço mais delicado, mais feminino, ou aquele laço mais dramático e chamativo. E eles aparecerão tanto nos cabelos, quanto nas alças das blusas e dos vestidos. Eles também podem aparecer como aplique em algumas peças, trazendo um ar mais criativo para o seu look. Ainda nessa pegada de delicadeza, nós veremos muitos detalhes em cianinha. A cianinha é um tipo de tecido ondulado, que serve para dar acabamento para peças. E aí ela pode trazer mais contraste, pode deixar a sua peça mais delicada, dependendo da forma que você usá-la. Além disso, ela serve para evidenciar os babados, que estarão muito em alta na primavera-verão. Veremos babados nas mangas, no decote, nas barras dos vestidos e das blusas, trazendo bastante leveza para o seu look. Além do babado, o drapeado também estará muito em alta. E aí vale escolher uma peça com a lateral drapeada, com a barra drapeada, com as mangas drapeadas. E veremos, sobretudo, o drapeado em peças acetinadas. E eu sei que a próxima tendência não vai agradar todo mundo, mas o balonê está de volta. O balonê é um tipo de modelagem que traz bastante volume para as saias e para os vestidos. Mas, apesar desse volume todo, também é uma peça que traz bastante delicadeza e vai deixar o seu visual bem feminino. E o próximo modelo de vestido estará super em alta na primavera-verão. É um modelo que tem as alças mais fininhas e o corpo todo ajustadinho, como se fosse um espartilho, como se fosse um corset. Só que sem as amarrações, sem os detalhes, como se fosse um corset todo lisinho. E a saia vem com bastante volume na lateral, equilibrando um pouco essa parte mais justinha e deixando o visual mais feminino. É um modelo de vestido que fica ali entre o sensual e o feminino e será muito utilizado para eventos noturnos, como formaturas e casamentos. A estética mais romântica também traz à tona as bolsas de mão, que são mais delicadas, mais femininas e trazem um toque mais clássico para o look. E elas também estarão muito em alta na primavera-verão. E, por fim, fechando essa parte aqui das peças mais românticas, das peças mais femininas, nós teremos a saia longa naquela modelagem Três Marias. É uma modelagem que já vem aparecendo há um certo tempo e promete continuar para a primavera-verão. Ela traz bastante charme para a sua produção e flerta com o estilo borro, que também estará muito em alta. E falando no estilo borro, ele também estará muito em alta na primavera-verão. É um tipo de estilo que traz um visual muito despojado e valoriza peças artesanais. Além disso, ele é uma mistura muito interessante entre o rock, o folk, o hip-chique, o country e o gypsy. Então, ele traz muita personalidade para o look. O que nós veremos nessa estética, basicamente, são peças artesanais. Peças em crochê, como bolsas, tops, saias, biquínis, trazendo essa pegada do feito à mão bastante à tona. Eu sempre acho importante valorizar peças feitas à mão, porque eu acho que nós temos artistas incríveis aqui no Brasil, que muitas vezes não ficam tão em evidência assim. Além das peças artesanais, nós teremos a bolsa de palha, que sempre aparece na primavera-verão, e aquele modelo de bolsa trançadinho, que também traz um ar mais rústico para o seu look. E, além disso, nós veremos também as sandálias com amarração. Sim, gente, a sandália gladiadora está de volta, mas ela pode ser um pouco mais delicada, com menos amarração, trazendo uma estética até um pouco mais minimalista. Mas, com certeza, tudo que amarra ali no tornozelo, que amarra nas pernas, estará muito em alta na primavera-verão, novamente, porque já foi um hit na primavera-verão passada. Saindo agora um pouco da estética borro, nós também teremos algumas peças que trazem um pouco mais de modernidade para o seu look, como é o caso das sandálias com o bico bem quadrado. Sapatos, em geral, com esse bico mais quadrado, já estão muito em alta agora no outono-inverno, e vão continuar para a primavera-verão. Como eles trazem esse design mais interessante, mais diferenciado, eles acabam trazendo uma pitada de modernidade para o seu look. Nós veremos também muita assimetria. Saias assimétricas, blusas assimétricas, vestidos assimétricos, já que a simetria também acaba comunicando um pouco mais de modernidade. Veremos também os tops sem alça, e as blusas ombro a ombro, trazendo mais pele à mostra, o que é a cara da primavera-verão. E quanto às bolsas, veremos as maxi-bolsas, e as bolsas estilo saco, que também combinam com essa estética mais moderna, já que chamam bastante atenção, e trazem dramaticidade para o look. Nós já falamos também dos naceleites, dos acessórios maximalistas, que também combinam muito com esse ar mais moderno, mais atual. Bom, a próxima tendência, eu já confesso que eu não gosto, que é aquele tipo de sapato pipitiu. É aquele sapato que tem os dedinhos à mostra, e é todo fechadinho. Ele acaba trazendo bastante peso, bastante drama para o look, e ele acaba se encaixando aí nessa estética mais moderna. Com certeza é um sapato que já fazia um tempo, que não aparecia por aqui, e além de não gostar muito da estética dele, eu não tenho nem dicção para falar o nome direito. Por mais que eu tenha feito o curso de inglês, algumas palavras me pegam, e essa é uma delas. Bom, gente, finalizamos o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, de conhecer as tendências, que prometem bombar na próxima estação. Já adianto que eu passei aqui rapidinho por elas, mas se vocês quiserem que eu me aprofunde em algumas, é só deixar aqui nos comentários, que eu me organizo para trazer para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se não deixaram lá no início. Se você chegou até o final deste vídeo, comenta aqui, ó, pipitiu, que eu vou adorar saber quem chegou até o final. Não se esqueça de inscrever-se no canal também, se ainda não for inscrito, que é muito importante para mim. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!